E aí, bom dia pessoal, são 7h20, hoje é dia 26 de agosto de 2014, vamos para a terceira etapa do Rally dos Sertões, com o deslocamento inicial de 22 quilômetros, mais 210 de especial e praticamente 130 de deslocamento final, estamos saindo aqui de Catalanta, em destino a Paracatu, Minas Gerais, hoje vai fazer diferença o dia, porque um dia mais longo, então vamos ver se a gente consegue subir mais um degrau aí depois do dia de ontem que não fomos muito felizes, ok?